Os consumidores brasileiros podem contar com o cadastro positivo e a partir de 2020 os comerciantes também terão que se adequar a essa lei que existe no Brasil. O cadastro positivo é para pontuar os bons pagadores. Logicamente, quando a pessoa não paga a sua dívida, ela vai negativada e ela vai, logicamente, para o cadastro negativo dos maus pagadores. E o positivo? O positivo é quando você paga a sua conta em dia, você paga a sua conta antecipada. Então, criado um cadastro, foi uma parceria entre as empresas Serasa, SPC e SCPC, criaram um banco de dados, onde todos os clientes que são bons pagadores vão ganhando uma pontuação. Então, quando você chega em uma empresa e você tem que abrir um cadastro, ela pode entrar no cadastro positivo e ver a sua pontuação. Se você tiver uma boa pontuação, ela nem consulta se você está negativado ou não, porque se você tiver uma boa pontuação, você não está negativado. Então, em cima desses dados, as empresas terão que se adequar, é a Lei 12.414, de 2011, que regulamenta essa questão do cadastro positivo. As empresas terão que se adequar para poder aderir ao cadastro positivo. Então, resumindo, é um cadastro para os bons pagadores. Então, a pessoa que paga a sua conta antecipadamente e paga suas contas em dia, não tem atraso de pagamento, por mais que não esteja negativado, mas, às vezes, ela tem um atraso de pagamento. A pessoa que paga a conta atrasada, ela tem uma pontuação menor. A pessoa que paga as suas contas em dia, também tem uma certa pontuação. Agora, as pessoas que pagam sua conta antecipadamente, então a pontuação melhora ainda. Então, serão em cima dessas bases que serão feitas as pontuações de cadastro positivo e as empresas, quando forem abrir seus cadastros para compra, notinha e tal, serão utilizados como base o cadastro positivo. O cadastro positivo tem como objetivo dar credibilidade ao consumidor e sua abertura é gratuita. Você, quando for abordado por uma empresa que estará sendo adequada no cadastro positivo, ela pode perguntar, Marcelino, posso fazer o seu cadastro aqui? Você me autoriza a fazer o seu cadastro positivo? Você só fala ok, a partir daquele momento você estará fazendo parte do banco de dados do cadastro positivo. Ele vai pegar seus dados, RG, telefone, CPF, endereço, seus dados pessoais, para poder alimentar os dados do cadastro positivo que estará na rede. Aí, assim, qualquer empresa vai ter acesso, vai ter conhecimento da sua pontuação. Quem usa muito isso hoje é como se fosse um score. São os bancos, instituições financeiras, cooperativas também, que utilizam muito esse critério de pontuação. Então, será algo parecido com isso. Então, vamos fazer o seu quadro positivo.